Você sabe que uma das maiores dificuldades que os alunos apresentam em fase de TCC é a elaboração do tema, do problema e do objetivo. Eu recebo essas perguntas todos os dias. E para responder a essa e outras perguntas, eu vou realizar o primeiro workshop sobre TCC. Vai ser na segunda-feira, dia 5 de agosto, às 20 horas. O evento será 100% online e 100% gratuito. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes, sou professor universitário e orientador de TCC. E por meio dos meus vídeos no YouTube, eu tenho ajudado muitas pessoas desde mais ou menos 2012. E digo mais, neste workshop eu não estarei sozinho. Ele será realizado juntamente com o professor Fábio Gomes. Para você ser lembrado do evento e saber mais dicas sobre TCC, clique no botão Saiba Mais, que vai estar em algum lugar aqui ao redor deste vídeo. Faça agora a sua inscrição para participar do nosso workshop. É isso aí. Um forte abraço. Nos vemos lá, segunda-feira, dia 5 de agosto, às 20 horas.